Amados amigos do Brasil, Canadá e todas as partes do mundo que estarão ouvindo esta palavra, quero falar sobre a unção do Espírito Santo que já está no Brasil. A matéria, a reportagem da Record, quem prestou um pouquinho de atenção viu nossas imagens lá. E dá para perceber que o ataque foi contra a unção e os ungidos. Isso, para quem entende de batalha espiritual, de guerra espiritual, isso é uma notícia boa. Isso é fantástico. O inimigo foi tocado. Então, primeiro ponto, eu não quis me manifestar antes de vir uma palavra oficial dos irmãos de Toronto. E aqui está, chegou hoje, uma palavra de um marno, que eu tinha enviado para o meu irmão pastor Ierulo, para que eu tivesse uma resposta oficial de Toronto sobre esse assunto. Depois eu vou falar desta parte do Brasil. E hoje chegou, se vocês puderam acessar, aí a palavra dos irmãos de Toronto. Primeiro ponto, eu estive em Toronto em 1999. O que eu vi lá, eu já tinha visto aqui no Brasil, lá no sul do Brasil e em nossa igreja. E toda pessoa que cai ou fica embriagada do Espírito Santo, ela muda de vida, realmente ela fica apaixonada por Jesus. Eu não falo do cair endemoniado. Há uma diferença entre cair e endemoniado. E não existe também doutrina do cai e cair. Isso não existe, essa doutrina do cai e cai que tem que cair. Eu sou um que prego, que eu prefiro que as pessoas não caiam. Mas se ela ficar embriagada do Espírito Santo e for ao chão e ficar ali muito tempo, ela vai levantar ali, transformada, alguma coisa aconteceu na vida dela. Temos uma irmã chamada Heidi Baker, da África, que ela esteve quatro dias no chão. E quando ela levantou, ela foi para a África e um ano abriu 250 igrejas, milagres, mortos ressuscitando. Então, isso que a unção faz, que o Espírito Santo faz. E isso assusta. Assusta os religiosos. Os religiosos ficam apavorados. Porque encher a igreja com sincretismo, com tantas coisas que não é o Espírito Santo, que não é a unção, as pessoas vão na igreja, mas também não ficam. E quando as pessoas se encontram com o Espírito Santo, ninguém mais tira elas da presença de Deus. Então, primeiro ponto, o ataque é contra a unção. E de onde vem esse ataque? Vem do diabo. Eu não tenho nada contra nenhuma pessoa e nem vou rebater, nem brigar com nenhum homem de Deus. E nenhum homem humano. Pelo contrário, tenho pena daqueles. Porque se esses homens que falaram mal do Espírito Santo não são. Se eles pecaram contra o Espírito Santo, não há mais nada a fazer por eles. Nem brigar, nem responder, nem mesmo orar por eles. Devemos apenas ter pena deles. Porque pecar contra o Espírito Santo é um pecado que todos sabem, não tem perdão. Eu vi isto em 1986, no sul do Brasil, quando caiu a extensão, que as pessoas ficavam embriagadas. Primeiro passo, desarogados, todos deixaram as drogas. As pessoas eram curadas somente de chegar na igreja, entrar. Sem nenhuma imposição de mãos. Parece que o ser humano, o homem, não era mais tão necessário. Isso que os religiosos não gostam, porque Deus opera e ele faz o que ele bem entende. E os consultórios fecharam. Houve manifestações maravilhosas da glória de Deus e perseguição também. Primeira coisa que é importante os nossos amigos do Brasil saber. Todos os religiosos que se levantaram contra a unção perderam seus ministérios. Aqui está um grande perigo, especialmente no Rio Grande do Sul, que aconteceu há mais de 20 anos atrás. E hoje acontece de novo. Aqueles homens que proíbem de entrar nas suas igrejas, esse tipo de trabalho de unção do Espírito Santo, muitos perderam o seu ministério. Muitos têm seus filhos presidiários. Outros perderam a família, perderam o ministério. Estão num mundo, é terrível, quando o Espírito Santo sai de uma pessoa. Então, muito cuidado ao tratarem e falar do Espírito Santo e suas manifestações. E eu creio que, realmente, é a obra do Espírito Santo que está acontecendo no Brasil. Se vocês prestarem atenção, vão ver que o ataque do inimigo é contra a manifestação da unção. Porque ela traz benefícios extraordinários. Mas também, quando vem um ataque desse tipo, olha, só todo o Brasil só fala disso hoje. Não é maravilhoso? Todo mundo vai conhecer o Espírito Santo. Mesmo de curiosidade, eles vão vir nos congressos que se fala de unção. Então, prepare-se, porque algo grande vai acontecer no Brasil. Outra coisa especial, de bom, que está acontecendo, que está unindo esta perseguição, uniu aqueles que são amigos do Espírito Santo. Então, nós temos formado um time no Brasil daqueles que são amigos do Espírito Santo. Eu trabalhei 24 anos e participei do Ministério do Morro Cirúdo. Ele falava muito que, quando nos unirmos, vai haver uma manifestação da unção muito especial na hora da unidade. Eu creio que está chegando isso para o Brasil. As pessoas que foram expostas na televisão, como nossas imagens, passava direto, e alguns pastores nossos, nossos trabalhos aqui no Brasil também, estavam ali. E Ana Paula Valadão, Pastor Márcio Valadão, Benirim, tantas pessoas apareceram. Quero dizer aos amigos do Brasil que o diabo só ataca mesmo aqueles que podem prejudicar. Então, Ana Paula Valadão, para nós e a sua família, são pessoas que não têm nenhuma dúvida quanto ao seu caráter, pessoas de Deus, pessoas santas, pessoas especiais. Mas eu quero dar uma palavra profética para esses irmãos. Para cada dia de vergonha, virá dupla honra. E Deus quer usar Ana Paula Valadão, em 2012 e em diante, para levar a bandeira do avivamento, da adoração. Uma geração toda vai adorar, a partir de 2012. O que está acontecendo é que o diabo está desesperado. Exatamente isso. Tem uma profecia que eu quero passar para vocês. Em 2008, eu estava em uma reunião no Canadá com muitos irmãos profetas de várias partes do mundo. E vieram sobre mim os profetas e começaram a profetizar. Filho do homem, volta o teu rosto para o sul. E baseado em Ezequiel 20, 45, 47. Vira o teu rosto para o sul e profetiza ao bosco do sul. Eis que acenderia um fogo em ti que não se apagará. Do sul até o norte. Este fogo vai deixar todos os rostos incendiados. É esta unção que estava vindo para o Brasil. De volta. Porque já era nossa. Mas quando ela veio há mais de 20 anos atrás, os religiosos expulsaram do Brasil. Mas hoje Deus levantou uma nova geração. Agora observe, em 2008, o Espírito Santo mandou que eu viesse ao Brasil, profetizar o avivamento ao Brasil. Eu obedeci. Em 2009, o Espírito Santo mandou subir em cima do Monte Roraima e tocar o chofar, declarando que o ano do jubileu começa no Brasil. Os índios ganharam suas terras de volta. E o governador entregou a sua vida para Jesus e começa a vir chuva. E o Espírito Santo mandou que eu demarcasse o território nacional do sul até o norte. E onde ele quer produzir um avivamento, seria marcado com chuva. Veio chuva em Roraima. Veio chuva no sul. Agora veio chuva em Uberlândia. Hoje eu estou voltando do Espírito Santo. Todos os dias choveu no Espírito Santo. E no final a notícia é que tinha uma massa de nuvem, de chuva, sobre todo o estado. E essa massa veio do sul. Chegou junto comigo no mesmo dia. Choveu todos os dias na mesma hora. Voltei em Uberlândia. Também aconteceu chuva. Deus está marcando o nosso território com chuva. E agora prepare-se. No ano 2000, A humanidade completou 50 gerações desde o nascimento de Jesus. Então, 50 gerações, quer dizer, sim, o ano, a geração quinquagésima. Quando o novo milênio, o novo milênio começa, Um novo milênio começa e a geração quinquagésima no Brasil completa dez jubileus. Começamos um novo milênio no Brasil e uma nova geração agora vai tomar o poder e se manifestar. Esta geração é a nova geração que Deus está ungindo com o óleo precioso do Espírito Santo. Assim como João era um jovem e o apóstolo, Assim, esta nova geração é totalmente diferente desde o ano 2000. Observe como multidões vieram cantar para Jesus. Quantos conjuntos surgiram nesses últimos anos? Nós vemos aí Ana Paula Valadão, David Guila, Cirilo, Pessoas que surgiram com o novo cântico mudando a rota. É uma nova geração, eu chamo de geração jubilar. Uma geração que jubila, que canta, que ora, que glorifica, E que adora a Deus mais do que qualquer outra geração que já passou. É a geração que vai ver Jesus voltando. Esta geração apaixonada, ela não tem nada a ver com aqueles tradicionais antigos. Apesar de que o nosso país viveu cem anos de Pentecostes, A unção de ontem não serve para hoje. Hoje é necessária uma nova unção. A rainha Estéria precisou desta unção para entrar na presença do rei. E a igreja precisa desta unção também para se encontrar com o rei Jesus. Ele está voltando. Esta unção vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Esta unção, que está no Brasil, Deus escolheu o Brasil. O Brasil, Rorakaparashah. Rambarashalamai. Se a Record me vier falando assim. Nós temos um dito, uma palavra lá no Canadá. Eu não terei vergonha de ser um escândalo para Deus. Não tem vergonha de um céu, não. Esta geração, que está no Brasil, é a geração que vai abalar o mundo. O Brasil está entrando no 12º ano deste novo milênio. Então, este menino chamado Brasil, que vem de brasa, que vem de fogo, este menino está com 12 anos. E o menino judeu, com 12 anos, se prepara para uma cerimônia, onde ele será chamado de o filho do mandamento. Aos 13 anos, ele vai e já passa a ser responsável pela sua vida espiritual. O Brasil, em 2012, vai acontecer algo como quando Jesus reuniu os 12 apóstolos. Houve uma unção de governo, de domínio. Isto vai atingir o nosso país em 2012. Os ministérios apostólicos vão se unir. E a noiva será ungida de uma forma especial. A Igreja de Cristo. O menino, Brasil, o Brasil, menino. Jesus vai te tomar pela mão. O reka, o reka, para a xalamai. O reka, para a xalamai. Esta unção que está vindo, ela é unção de Elias. Elias, João Batista, para preparar o caminho para a volta de Jesus. Este menino, jovens do Brasil, conhecerão um vinho novo. Em 2012, você vai ver, imagine o Brasil, ele é uma taça. Que Jesus segura essa taça na mão, enche de vinho e mergulha. E você vai beber vinho. Então, esta geração, esta geração de jovens do nosso Brasil, vai ficar embriagada do Espírito Santo. Você vai ver 20, 30 mil jovens em uma só oportunidade, cheia do Espírito Santo pela rua, embriagados. Se você ver nossos vídeos, você já vai ter uma ideia. Nós vamos já começar grandes eventos no ano 2012, começando no Triângulo Mineiro. Que Deus mostrou, mandou demarcar o Triângulo Mineiro, que ele vai derramar vinho. Pessoas embriagadas, mergulhadas. E os antigos nunca entenderão isto. Será um escândalo, é lógico. Mas pouco importa. A noiva não quer nem saber. Aqueles que são apaixonados só querem saber o que ele pensa, o que Jesus pensa, não o que os homens pensam. Então, prepare-se, noiva de Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra a todos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqueles que são do Espírito Santo, você tem que hoje se unir. Seja um, nós precisamos hoje de uma nova campanha no Brasil. Foi feita uma campanha para desmoralizar os homens de Deus e desonrar. Por isso que eu não quero atacar nenhum homem de Deus. Para não dar esta oportunidade, as crianças e jovens fazerem o mesmo. Eu não vou atacar o bispo Macedo, nem aqueles que ofenderam o Espírito Santo. Eles vão se ver com Deus. Mas, não vou falar mal dos servos de Deus, nem de homem nenhum. Mas nós precisamos hoje honrar os homens de Deus de verdade. E Deus vai honrar a Ana Paula, em primeiro lugar, que foi mais atacada, será mais abençoada nesse próximo ano. Observe. As portas da televisão chamada evangélica, que se fecharam para Ana Paula, abrirão sete vezes mais portas em outras que não são evangélicas. A Rede Globo, que tantos anos foi uma rede chamada de anti-evangélicos, ela vai agora estar a serviço do Rei Jesus. As ungidas serão abençoadas e vão entrar em tantos lugares assim. Então, Ana Paula, amada de Deus, que não se envergonhou da unção, quando veio a unção do leão, foi para demarcar o território que Deus queria atingir. Como ela não se envergonhou da unção, o Senhor passou agora a nova fase, a unção do homem, que vem depois da unção do leão. E essa unção do homem faz com que a pessoa administra grandes coisas. E a Ana Paula, assim como outros ungidos de Deus, quando receberam essa unção, administraram grandes obras em todo o país. Mas em 2012 começa uma nova fase, uma unção de águia. E essa unção de águia fará você voar muito mais alto. Não só no país, mas em muitos países. Não só aqui, mas vai voar muito mais alto. E esta é a palavra para 2012. Prepara-te, Brasil. Jesus vai te visitar em 2012 de uma forma especial. Será um escândalo para o religioso comum. Mas ele honra aquele que lhe honra. Aquele que não se envergonhar de Jesus e da unção, ele não vai se envergonhar também nessa época. E ele vai levantar os ungidos. Ninguém poderá derrubá-los. E tudo o que acontece, todo ataque será para o bem e não para o mal. Será para prosperar e não para impedir. Nada poderá impedir. O vento sopra onde ele quer. E ele vai continuar soprando, mesmo que os homens não queiram. Pode dizer o que quiser. Eu prefiro continuar buscando e sentindo a graça de Deus. Eu quero convidar todos os ungidos do Senhor, homens de Deus, unam-se para promover a unção do país. Nós precisamos nos unir para promover a glória de Deus e fazer o Espírito Santo conhecido em nossa nação. Porque o Espírito Santo vai levar a noiva até o Senhor Jesus. Então, quando você ler a matéria e aquilo que falam lá no Canadá, lembre-se, o Brasil tem a sua unção própria. Está aqui a unção do Brasil. É a vez do Brasil passar lutas e trabalhos por causa de Jesus e da unção. Vamos suportar isso e vamos erguer a cabeça e vamos dizer bem-vindo, Espírito Santo, ao nosso país. Nós não vamos te deixar sair mais. Aleluia. Eu amo vocês. Brasil, prepare-se. Vamos beber vinho juntos. Ficar embriagados em 2012. Aleluia. Glória a Deus.